A arte e tecnologia democratiza as formas de fazer arte. Mas hoje, com tudo mudando tão rápido, como é que o artista consegue fazer isso? Cada vez mais a gente tem mais artistas, mais gente fazendo coisas que querem ser consideradas como arte. Será que ele tem que fazer arte sobre a tecnologia? Ou será que ele tem que usar a tecnologia para fazer arte? Eu acho que no mundo de hoje, você já precisa ter uma proposta. Não adianta só usar a tecnologia. Os artistas sempre tiveram um papel fundamental até de pensar à frente do seu tempo, apontando caminhos para onde a sociedade iria. Só que nesse mundo em que a tecnologia anda tão depressa, como é que fica o papel do artista? Ao mesmo tempo, a tecnologia passou a permitir que muito mais gente conseguisse fazer criações artísticas. Então, tem um novo contingente de artistas, especialmente aqueles que nasceram depois de 1986, que já usam a tecnologia de uma forma muito mais integrada com as suas próprias vidas. E a grande questão é, como é que esse mundo da arte, tão fechado em museus, galerias, vai conseguir receber essas pessoas? Aliás, dá até para perguntar como é que é possível fazer arte sobre tecnologia. Será que isso é possível? Hoje em dia, há várias instituições em várias cidades do mundo todo que são responsáveis por formar artistas para pensarem a questão da arte e da tecnologia. Aqui em Nova York, por exemplo, você tem o iBeam, que é um dos mais importantes do mundo, treinando e convidando pessoas para desenvolverem projetos, pensando nessa relação nem sempre harmônica entre tecnologia e arte. O centro do nosso programa é um programa de residência e fellowship, onde nós convidamos artistas e outros tecnologistas para trabalhar com nós por períodos de tempo entre cinco meses para a residência e um ano para a fellowship. Nós temos um programa de aprendizagem e programação, onde nós fazemos workshops e forums e seminários e book launches, e conversamos sobre ideias e aprender a fazer novos com novos novos. Nós tentamos escolher um grupo de pessoas que têm diversas habilidades de habilidades. Então, nós estamos interessados em artistas que tem excelente software ou hardware skills, artistas que trabalham com robótica ou artistas que trabalham com o web. Nós temos um grupo de pesquisa de pesquisa de recursos sobre questões com a respeito de sustentabilidade, sobre questões com ação de artes e ativismo. Most recentemente, nós estamos trabalhando com um projeto que começou com um site chamado 3Frames. O site permite pessoas fazer um gif de animado usando o seu web. Então, nós vamos abrir uma pequena modula que permite você capturar frames do seu web. Então, você pode fazer o timing e transformar o gif de animado. Um mês atrás, eu lançei um iPhone app relacionado com o site web. Eu coloco isso aqui, coloco isso aqui, coloco isso três vezes, e aí eu posso pressa play, e eu posso ajustar a velocidade. Eu clicco aqui, e o upload, e você pode ver aqui, olha isso. E mais recentemente, na última semana, eu tive uma instalação em uma festa aqui em Ivey. Uma, duas, três. Então, há camadas em todo o mundo. Há 8 camadas em total. E então, todas essas camadas fazem a foto em uma vez. E então, quando as camadas são juntas em uma animação, isso parece um 360-degre espirão. Uma, duas, três. Tudo que está construído no site web se torna parte dessa grande galerinha de tudo que todo mundo tem feito no site web. Uma das coisas que também é interessante para muitos artistas que trabalham aqui é que eles lançam o projeto e recebem feedback do público, e depois eles o lançam com novas ideias, se for software ou hardware. O I-Beam, ele não tem medo, por exemplo, de trazer artistas que são de contracultura. E um exemplo é esse mexicano chamado Fran Illich, que faz um trabalho muito interessante e provocador. Ele tem inventado conceitos que a gente acha que são atrelados ao mundo real, mas de uma forma absolutamente virtual. O tipo de trabalho que eu faço é muito experimental, como, realmente. Eu fiz esse tipo de pequeno Goldman Sachs, que tem bancos de investimento, nós importamos e exportamos, nós temos plantas de corno. Há, provavelmente, 80 pessoas trabalhando nisso. Há, tipo, 75.000 unidades dessa criatura. Estão sendo traduzidas completamente online. E há uma bancada central que tem uma reserva. Ao inventar esse conceito completamente louco e totalmente virtual, ele começou a ter valor. E as pessoas começaram a dar dinheiro para aquele conceito. Nós agora temos mais de 30.000 dólares que nós produzimos completamente pela internet, com obras de arte, com mídia, com mercados. Esse dinheiro que é imaterial, que é completamente virtual, é enviado por dinheiro real. E está gerando riqueza ou riqueza, que são mesurados em nossos próprios valores. Mas, basicamente, tudo isso é um projeto de arte. Fran é um exemplo perfeito de um praticante culturista que realmente criou uma plataforma. Ele está interessado em engajamento civico, ele está interessado em ativismo, ele está interessado em pensar em sistemas financeiros, em sistemas de farmácia. Quem diria isso em este tipo de contexto? Mas a forma que ele tira isso, então, não seria possível sem a tecnologia. Quando a gente pensa em arte tecnológica, a gente pensa em software, computador, mas a gente nunca pensa, por exemplo, nas ruas da cidade. E hoje a tecnologia está em toda parte. Então, você tem artistas como Aaron Bartle, que usa a rua da cidade como um lugar onde você pode trocar informações. Nesse mundo em que a tecnologia anda tão depressa, como é que fica o papel do artista? Tem um novo contingente de artistas, especialmente aqueles que nasceram depois de 1986, que já usam a tecnologia de uma forma muito mais integrada com as suas próprias vidas. Dá até para perguntar como é que é possível fazer arte sobre tecnologia. Será que isso é possível? Quando a gente pensa em arte tecnológica, a gente pensa em software, computador, mas a gente nunca pensa, por exemplo, nas ruas da cidade. E hoje a tecnologia está em toda parte. Então, você tem artistas como Aaron Bartle, que usa a rua da cidade como um lugar onde você pode trocar informações. O legal do trabalho do Aaron é justamente fazer essa conexão entre a força da arte de rua, que já é uma arte democrática em si, com a força da arte tecnológica, que também é democrática. O que o que é visitar a vontade da cidade? Onde está lançando, o anthocube do Padre. Abram estudar Mises é um app Eu tenho um aplicativo da Hedgehog. Eu tenho um aplicativo da Hedgehog. No site www.deaddrops.com Você pode submeter o Deaddrop e aí vai estar no mapa e aí vai estar na data base e as pessoas podem olhar e ir para o lugar e ver o que está lá. Um monte de layers do projeto que você pode falar e discutir. Hoje, nós estamos conectados com o nosso telefone e o Facebook, mas o momento que você toma um documento e cêmenta em um bairro, de alguma forma o todo o bairro se torna um flash drive. E, ao mesmo tempo, é um jogo. Você vai na cidade e tenta encontrar esse USB drive. Um dos artistas que são mais interessantes e intrigantes é o Ryan Tricartin, que é um americano nascido no Texas e que usa a tecnologia de uma forma muito interessante dentro do seu trabalho. Ele usa muito maquiagens e personalidades que não são dele própria. Então, ele incorpora personagens um pouco para mostrar como todo mundo acaba fazendo isso online. Mas a grande questão sobre a obra do Ryan é que ele nos faz pensar sobre como a tecnologia está mudando a nós mesmos. como você vê o internet como um artista e como isso impacta seu trabalho? Eu não o vejo como um outro. É, em geral, uma parte de quem somos, e é uma parte do nosso ser, e é uma extensão de nossos corpos. O internet está proporcionando tantos novos mediums e novas oportunidades e plataformas para expandir e criar. E eu acho que está fazendo as pessoas muito mais colaborativas em espírito. E eu acho que isso é muito emocionante. No passado, nós mostramos a sua vida melhor com a edit. Com a edit. Com a edit. Como você acha que essas diferentes layers de identidade realmente translate para o seu trabalho? E como se relaciona com a vida online? As nós começamos a existir em diferentes espaços e interagir com diferentes realidades, o que começa a definir você é como você acumulado personalidade ou você acumulado estruturas. Nós estamos movendo mais para definir a maior vibe de quem nós é, como um entendimento do corpo. Porque o corpo tem sido expandido, e tem a localização do corpo. Sempre no momento. Sempre. 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 Como você encontra todas essas pessoas? São filhos, pessoas de todas as coisas? Algumas pessoas são atores que nós usamos. Algumas pessoas são membros de família ou amigos de amigos. Algumas pessoas eu vi no internet. Você fez os vídeos disponíveis online. Você acha que isso foi importante para o seu emprego? É legal compartilhar com as comunidades que inspiram o trabalho. e a melhor maneira de fazer isso é só postar online. E, obviamente, a internet é uma grande inspiração para o trabalho. No sentido de carreira, seria estranho não colocar isso online. os artistas hoje estão mais preocupados em desenvolver questões a partir do uso das novas tecnologias que se reflitam na política, na economia, na sociedade, na estética, na própria arte. Então, fazer a arte só pela ferramenta, sem pensar nesse outro lado de como ela se relaciona com as nossas vidas, também está ficando um pouco sem graça. A maioria dos artistas que nós trabalhamos com muitas vezes criam plataformas em vez de um objeto que colocam em uma galeria como item de commodities. Muitas vezes usam tecnologia como plataforma para que outras pessoas contribuem suas ideias e seu conteúdo. E eu acho que isso é meio novo. As artes digitais estão mais fortes e mais fortes nesse campo, e acho que é importante olhar para isso. é claro, é uma questão de curadores e coletores, qual é a relação com a espécie digital como eles cresceram com isso ou não. É ainda um grande diferença em como as pessoas são acostumadas à arte no mercado da arte. Galerias e museus, são prontos para mostrar as pessoas que estão trabalhando com novas? Eu acho que, naturalmente, a segregação vai sair porque seria um falso diálogo da arte de arte de arte de arte até 20 anos no futuro, e não deixar a internet parte disso, que não faz sentido. Quando você está contextualizando uma ideia, você não pode evitar a maneira que a internet mudou essa ideia. de arte de arte